Destrava o tambor na cara dos bicos Fala pra mim que sentiu a revolta Que já tá suja, tamo furajito Nós joga sujo, soma um pé na porta Tuxo já estralei de montão Gostosinho é vender droga Prefiro oitão encheado de bala Muito mais rápido de contar nota Talvez um cacuró vai entender Por que entrei nessa vida bandida Desforçada, chutei as bebê Madeira não é pra placa desliza Muitos se espantam até falam mal Olha na bolota e treme em cima Uma pergunta no ar pra vocês Por que nenhum tenta contra mim Desde Pedrinha tinha uma certeza Já nasci pobre, isso não convém A cota foi deitar os boys não Assombra e tira de quem tem União fortemente na coleta Neste fundão, central, STC Ser pior quebrada é a milhão Só encostando pra tu saber Não vou puxar adres Cada um faz seu cor, lá tá volta de E Fábrica de bico Essa é pro Zé voltado de São José É o 1533 Cada um faz seu cor, lá tá volta de E Fábrica de bico Essa é pro Zé voltado de São José É o 1533 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 Muitos se espantam até falam mal Olha na bolota e treme em cima Uma pergunta no ar Uma pergunta no ar pra vocês Por que nenhum tenta contra mim Desde Pedrinha tinha uma certeza Já nasci pobre, isso não convém A cota foi deitar os boys não Assombra e tira de quem tem União fortemente na coleta Neste fundão, central, STC Ser pior quebrada é a milhão Só encostando pra tu saber Não vou puxar adres Cada um faz seu cor, lá tá volta de E Fábrica de bico Essa é pro Zé voltado de São José É o 1533 Cada um faz seu cor, lá tá volta de E Fábrica de bico Essa é pro Zé voltado de São José Não vou puxar adres Cada um faz seu cor, lá tá volta de E Fábrica de bico Essa é pro Zé voltado de São José É o 1533 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 É o 1533